Eu te recebo, Silvia, como minha esposa. Prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Em todos os dias da nossa vida. Onde é? Peraí, dona Ida. Preciso ver se ele faz a jura sem faltar nada. Eu te recebo, Murilo, como meu esposo. E prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Em todos os dias da nossa vida. Estou emocionado. A avó? Por ela, Silvia. Me faz lembrar o meu Raul. O casamento deles. É hora da gente ficar lembrando disso. Né? Mas eu não posso evitar, né? Receba essa aliança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba essa aliança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vos declaro marido e mulher. Eu vos declaro marido e mulher. Bom, eu já sei quem é o cara de ontem. Aquele que foi atrás do Murilo, na Cadori. Quem é? O carinha que saiu até no jornal, de suspeita de assaltante. E? Para com isso, Viseu. Estou te falando, bom. Sabia que eu já tinha visto ele. Foi no jornal. Hora de falar besteira, do Zéu. Desde quando o Murilo é amigo de assaltante. Eu, hein? Peraí. Gente, gente, gente. O buquê. A noiva vai jogar o buquê. Vem, vem. Vem, vereiro. Vem, vem. 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 Vamos facilitar. Vem, pega o buquê, hein, filha. Eu não. Pega o buquê. Pode jogar? Vamos jogar. Vai, vai, vai. Vai, vai. E você, Ivone? Vai ficar quanto tempo ainda aqui no Rio? Pois é, eu vim pra ficar uma semana. Ainda tem alguma coisa do inventário, tenente? Não, do inventário não, já foi tudo resolvido. Eu vim mesmo pra descansar. Saudade das raízes. Claro. Aí. Vamos aqui, obrigada. Você quer beber alguma coisa, Ivone? Obrigada. A África fez bem a você. Eu disse isso a ela? Não. Ai, foram tão duros os meses que passei lá. O povo tão necessitado de tudo, tanta pobreza. Quando eu me vi em Madri, realmente, eu nunca precisava me arrumar um pouco. Sabe, fome de coisas mais superfluas, de gozar. Vocês já foram pra África? Bom, eu conheço a África do Sul. É? O que você achou isso? Um belo país. É, a África do Sul ainda é mais desenvolvida, né? Pois atendeu o telefone na hora do altar. Mesmo na hora que a senhora tava casando, eu nasci. Ah, o dia não. Mas eu não tô falando, então eu ia inventar. Pergunta a dona Aida, viu? Dona Aida viu.